Oi, vamos tentar tratar isso aqui como um estudo de caso. Nós temos aqui que uma das partes do processo apresenta quesitos. Se ela apresenta quesitos, ela pretende definir o trabalho do perito. O trabalho do perito, dentre outras coisas, é responder esses quesitos. O perito, então, sabe o que ele tem que fazer e dimensiona o trabalho do que ele tem que fazer. A novidade para o perito são esses quesitos que ele não pode adivinhar. Isso faz com que haja um trabalho específico definido por esses quesitos. Dentro da leitura dos autos, o perito estima o que tem que fazer, quanto tempo vai levar e quanto isso vai custar. Essa é a maneira técnica de fazer um orçamento. Porém, essa parte fazendo quesitos e a outra parte fazendo quesitos, ou quantas partes existirem, definem e ilustram para o perito esse novo trabalho. Dependendo das perguntas, mais trabalho. Dependendo das perguntas, menos trabalho. Aqui cito uma norma. Se o perito não tem a norma, tem que comprar a norma. É um custo. Com isso é possível definir o custo desse trabalho. Quando aparece a petição dizendo preliminar, e aqui em destaque um entendimento do patrono da parte ré, quando aparece a palavra preliminar, é porque o processo é dinâmico. A perícia também é dinâmica. Embora seja uma coisa finita, inúmeros desvios podem aparecer pelo código de processo civil. Tomando então o código de processo civil como referência, entendemos que esse valor é um valor que neste momento está definido. Se ele pode mudar, é precaução e sabedoria do profissional dizer estimativa de honorários preliminares. Aqui, nessa petição, o patrono da ré fala que não é possível concluir se a proposta apresentada pelo perito com base poderá vir a ser majorada ao longo da demanda. É claro que o patrono sabe que sim, mas faz parte do seu trabalho ajudar o seu cliente ao máximo possível na extensão e os limites da legislação aqui em Código de Processo Civil. E com isso, ele coloca para todos essa preocupação dele. É óbvio que é preliminar, porque estamos iniciando um trabalho que pela sua dinâmica pode mudar. Então, não permite, qual seria o limite? É, dependendo do que as partes demandarem como novidade, o perito não terá em si novidade nenhuma. Ele já sabe o trabalho que tem que fazer. Mas, as partes podem invocar novos trabalhos para melhorar a compreensão de todos. Então, aqui, quando o perito fala nesse valor e diz honorários iniciais, é sim honorários, é sim iniciais, e deve lembrar que esses honorários têm que ser aprovados por todos dentro do rito processual. Ainda aqui, a título de proteção, a gente pode ver, vamos ver se consigo marcar, aqui, que ela demanda, ela pede, isso faz com que o processo aumente de tempo, ela faz e ela pede que o perito apresente a razão do objeto da perícia e a extensão eventual. Então, cabe ao perito informar que o valor é esse, se nada mudar. Ele, perito, não pretende mudar nada pela experiência que ele tem e só haverá mudança se as partes demandarem. Fica bem claro isso quando ele responder essa demanda do patrônio da ré. Outra coisa importante, e para não ter que sofrer isso, que o perito apresente o seu currículo profissional. Isso seria natural dos peritos por conta do novo Código de Processo Civil. Eu chamo de novo porque existia o anterior. Não existe o novo. Existe o Código de Processo Civil em vigor. Está escrito, e isso já foi comentado diversas vezes, que é necessário, é determinação legal que ao apresentar os seus honorários, ele apresente o seu currículo profissional. não tendo apresentado é uma falha do perito. Mesmo que ele seja muito conhecido do juízo, ele pode não ser conhecido pelas partes. Esse item do Código de Processo Civil é uma proteção contra profissionais que não são devidamente capacitados e experientes. perito é aquele que exerce a experiência e o conhecimento. O currículo profissional deve, então, refletir o conhecimento adquirido no caso em tela e a experiência vivida pelo perito no caso que está sendo colocado aí pela parte autor e pela parte ré. Repetindo, da mesma maneira que o patrono da ré se faz de desentendido que os honorários periciais são variáveis em função deles mesmos, deles partes, ele apresenta uma falha do perito em não ter cumprido algo tão simples quanto apresentar o currículo profissional. Para finalizar, dando um destaque aqui, é conveniente falar essa frase e aí a resposta do perito poderia ser elegantemente uma retaliação. A ré protesta ainda pela apresentação de quesitos suplementares. Opa! quesitos suplementares no curso das diligências. Conforme faculta o artigo 469. A ré não precisa protestar porque isso é um direito. E o perito sabe que os quesitos suplementares podem ocorrer dentro dessas características do Código de Processo Civil. Então, o perito pode, sim, ter se preparado para responder eventuais quesitos suplementares já incluindo no valor o trabalho necessário para essa resposta. Mas é importante lembrar que quesitos suplementares só podem ser apresentados até e durante a diligência. E quesitos suplementares têm que ser caracterizados como quesitos que aparecem por conta de novidades do objeto pericial enquanto na diligência. Perguntas novas, quesitos novos ou interessantes não estão cobertos e não são características desse artigo do Código de Processo Civil. Então, a resposta elegante do perito, além de apresentar o seu currículo é dizer que não serão considerados quesitos que não atendam exatamente o artigo 469 do CPC e não serão considerados quesitos que apareçam extras ao longo de qualquer etapa do processo à exclusão dos quesitos complementares. o que nós temos então aqui é uma um exercício do patrônio da Ré nesse caso aqui é a Ré na garantia do seu cliente de não gastar mais recursos financeiros mesmo que as condições da perícia mude se for aceito então está aceito e o perito fará tantas incursões visitas e respostas e pesquisas quantas forem necessárias sem poder aumentar ou complementar a palavra complementar faz a completude a palavra suplementar faz a novidade novidade por conta do desenrolar do trabalho da diligência que nesse caso estão cobertos pelo código de processo civil complementares quesitos complementares quesitos extras também não existem e eventualmente após a entrega do laudo só se trabalha em explicações melhoria de respostas e não respostas a novos quesitos sem é claro a formulação de uma petição de honorário complementar honorários iniciais honorários complementares acho que a gente fecha sim o estudo de caso ou 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 e ou ou